Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, que a semana de vocês esteja sendo abençoada. Hoje é quinta-feira, hoje é minha folga e eu vou aproveitar para dar uma organizada na casa. Como vocês pediram muito nos comentários, eu vim gravar um vídeo para vocês de como eu organizo minha casa faxinando. É uma faxininha que eu vou fazer por aqui, mas não é aquela faxina pesadona, sabe? Aquela faxina básica, aquela organizada que a gente dá toda semana na casa, eu vou dar por aqui, vai ser o lavo banheiro, se eu arrumo um quarto, aqui a sala, a cozinha, eu vou mostrar tudinho para vocês. Espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever por aqui para me acompanhar e ficar pertinho de mim. Me segue lá nas redes sociais, que lá eu mostro um pouquinho mais do meu dia para vocês, de como é. Olha só, Zinho, gente. Pensa numa pessoa que gosta de sol nessa vida, eu. Então é isso, bora lá comigo para organizar essa casa. Eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser meu dia também. Vem comigo. Eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser meu dia também. Eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser meu dia também. Eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser meu dia também. Eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser meu dia também. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Words only meant for me to hear Promise that your secret's safe with me You're the only reason, yes you're the only reason Baby, you're the answer to my prayers Feeling like the world was in your hands Now I know that this is meant to be You're the only reason, yes you're the only reason I'm free You're the only reason, yes you're the only reason I'm free You and I could run away now You and I could be on our way Take this love to a different place now Yes, you and I could be on our way And I'm trying to make a whisper in my ear Words only meant for me to hear Promise that your secret's safe with me You're the only reason, yes you're the only reason Baby, you're the answer to my prayers Feeling like the world was in your hands Now I know that this is meant to be You're the only reason, yes you're the only reason I'm free You're the only reason, yes you're the only reason I'm free You're the only reason, yes you're the only reason I'm free But I'm going to show you how it was Now I put my flowers here for them to take care of Aproveitar that I'm in the air Because they always keep here in the kitchen And they always keep them here in the kitchen And they always keep them here in the kitchen So I put them here, I put them here in the kitchen And they're here in my window of the room I'm listening to a music that we deserve Now I'm going to clean the room I'm going to clean the room And this is the kitchen It's just for the mercy of Jesus Christ I bought Quem nunca Comprou todas as coisas Para fazer um bolo de banana Que eu ia fazer ontem E aí eu cheguei aqui em casa Adivinha? Não temos ovo, minha gente Então Vou ter que deixar isso aqui Guardadinho Vou comprar ovo hoje E aí na hora que eu voltar do hospital Que hoje eu vou no hospital com a minha avó Ficar com a minha avó Eu faço esse bolo de banana Mas olha a situação Olha a situ Ali temos um bolo A situation desta cozinha Vamos dar um jeito, né? Fora que ainda tem mais coisa aqui Pichão, gente Ai, não aguento mais Esse armário assim, ó Não aguento mais Hoje vamos fazer um orçamento Vamos fazer um orçamento? Não, a gente já levou as medidas A gente foi ver o quanto ficava Para fazer aqui, né? Aí a moça veio O moço veio Mediu tudo aqui Para fazer uma torre aqui Colocar ali em cima também Vamos fazer o banheiro Se der certo também É uma penteadeira para mim Se der certo, vamos ver Mas hoje nós vamos lá Para ver como ficou o projeto E quanto vai ficar? E vamos ver se vai dar certo E a minha árvore, gente Eu estou apaixonada Nessa árvore Eu amei ela Achei que ela ficou muito linda Nossa primeira árvore de Natal E eu estou muito apaixonada É isso Vamos continuar a faxina aqui E eu vou mostrando para vocês Como vai ficar ali depois Só esperar secar aqui E eu já mostro Eu acho que já secou Vamos lá Gente, o banheiro ficou assim Aqui tem algumas coisinhas Achei, estava azul Não sei porquê Aqui tem algumas coisinhas Coloquei essa toalhinha aqui No ganchinho Deixei aqui Inclusive eu fui lavar E tirei metade do cheirinho Desastrada Coloquei as coisas ali No nicho também Aqui atrás Eu deixei as nossas toalhas Tem só um ganchinho Então coloquei as duas Ali o cesto de roupa Mas está assim o banheiro Está plim Cheirosinho Do jeito que a dona de casa gosta Do jeito que nós Donas de casa gostamos Né, gente? E aí a gente vem para o quarto Que também está plim Inclusive, gente Essa coxa Eu ganhei Um jogo de cama E aí eu já fui colocar Porque eu sou dessas Que eu ganho as coisas E já coloco Já E é de cama normal, gente Minha cama é box E ela é de cama normal Então ficou um pouquinho Curtinha aqui, ó Mas não tem problema não Como eu já abri Eu vou usar assim, gente Não tem problema Depois eu compro uma sainha Para o box E vai ficar tudo certo Aqui arrumei a nossa arara Coloquei algumas roupas penduradas Que estava Que a gente tinha recolhido Do varal Ali tem algumas coisas De cama Nossas cobertinhas Aqui umas baguncinhas Coisas que fica dentro do guarda-roupa E por enquanto nós não temos A nossa cama A cortina O jardim de inverno E por enquanto Agora está tudo cheirosinho por aqui Vamos limpar esta cozinha Para deixar ela Opa Para deixar ela organizada também, né? Bora lá Aqui você tem mais Even when we go, we go down together Even when we go, we go down together We go down together We go down together We have come this far Arguments and scars Know what we can take But I know just what you want You know just what I need Even when we go, we go down together Even when we go, we go down together 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 Even when we go, we go down together Even when we go, we go down together Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal